Chegou a nova atualização de Natal do Free Fire, a gente já vai conferir aqui no Solo vs Squad ruxadão. E o mapa tá coberto por neve, como você pode ver, enquanto a gente vai aqui eliminando esses três cidadãos aqui, mandando todo mundo pro chão. Então, você pode perceber, tá com neve igual 2018 de novo, que nostalgia, hein? Mas você deve ter percebido uma coisa, que não tá nevando, pois é, tô percebendo aí, não tá caindo os flocos de neve também. Igual que tem lá na atualização, tinha, né? Na verdade, na atualização de 2018. Mas eu tenho uma boa notícia pra te falar, não é em todo lugar que não tá nevando. Tem um lugar, o único lugar, pelo que eu sei até agora, que tem aí a neve ainda. E essa aqui é ali, ó, cidadão que joga bem. Aqui quem tá falando, ó, fala aqui, é, me seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A movimentação vai correndo pra todo lado, mas vai pro lobby aí. E agora, tem muita novidade, chegou muita coisa, a gente vai conferir. E a gente vai lá no lugar que tá nevando. Agora, olha aqui, agora a gente compra a habilidade de outros personagens pra usar aí. E a gente já vai usar essa daqui, em algum lugar aqui, ó, habilidade da Evelyn, escanear a região. Então, olha aqui, ó, já usei ela chegando em pé, que agora sim tá nevando, você percebeu? Pois é, o lugar que eu vi até agora, o único que tá nevando é aqui em pé. Se você viu outro lugar aí, já deixa nos comentários, porque eu só vi em pé aqui mesmo. Aí, o cidadão já foi puxar, ó, que é mais treta, parceiro. Solo vs Squad, insano aqui. Então, bora pra cima. Então, tem outra coisa também, outra novidade insana, que é já que a gente vai lá no lugar. Lugar que tá insano demais. Essa aqui tá insana, atualização de Natal aí. Atualização que é de inverno também, né? O nome dela aí, original. Beleza? Aqui já foram dois cidadãos. Então, bora lá. Então, se você gosta, tá gostando do vídeo aí, você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, fortalece bastante, ajuda muito, pra eu também saber que você gosta desse tipo de vídeo, trazer mais, beleza? Então, já fui geral aqui, já deitamos. Mas, o cidadão ali, ok, ó, pega uma força pra finalizar esse outro. O mano ali, ele deu um susto, hein? Pensava que ele tava caído, mas aí ele subiu. Não sei se você viu, ele se levantou, mas agora a gente vai lá no lugar, beleza? Tô comentando mais sobre a atualização aqui, não tô falando muito sobre a gameplay. Então, bora lá ver aqui, setor. Olha aqui o rio, ó. E aqui o rio? Vamos andar por cima da água? É isso aí mesmo, rapaz. Tá tudo congelado aqui, tem até o Ice Bag aqui. Que isso? Sabe que foi esse aqui que deu o Bolt Stanic? É, beleza. Aqui tem loot pra todo lado, dá de ter trenta aqui. Nesse lugar vai ser top de mais ter trenta aqui, hein? Eu pensava que, pelo menos, o personagem aqui ia dar uma patinada, ia andar mais rápido naquele gelo ali, mas não tá assim, ó. Até aqui, mil que é alto, não tá nevando. Vamos comprar um alvo, né? Pra ter mais treta. Beleza. Chegar aqui, ó. Tem mais mano aqui. Treta, insana, atualização. Já comente o que você achou dessa atualização. Que tá muito insana, na minha opinião. Dá aquela nostalgia de 2018. Insano que foi praticamente o auge do Free Fire. Melhor época teve, melhor época aí, teve evento bom de tudo. Principalmente esse, esse evento. Os eventos de Natal, atualização aí. Foi o que marcou praticamente aí, 2018. Que marcou mais o Free Fire. Agora eles estão de volta. Beleza, já derrubamos mais outro. Olha os três aqui correndo. Calma aí, cidadão. Vocês não vão correr, senão. Não até onde eu estiver vivo pra não permitir, viu? Não vou permitir vocês fugirem. Deixa isso aqui de precaução, né? Depois a gente vai precisar que ele ali vai com sua Sônia pro chão e tudo. E a Sônia foi nervada. Vou trazer mais vídeos sobre outras coisas. Tem novo personagem aí. Na atualização também, beleza. Que ele ali tentou se levantar, mas não foi. Beleza. Cadê o outro? Oxi, o outro se escondeu. Tava aqui. Cadê você, rapaz? Ah, não. Olha lá, tem outro ali, ó. Tava atentando a gente ali. Mas agora é hora de vazar. E o gás tá... Que isso? O gás tá chegando em mil. Não sabia que o gás tava longe desse jeito, não. Pois é, então eu trarei vídeo aí de tudo da atualização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal pra não perder esses vídeos aí. Isso é tudo no Solo vs Squad, ruxadão, viu? Beleza. Tomou aquele ali, tomou muito. Tomou a bala, ele tá atentando. Ele sabe que não vai sobreviver. Que isso, o outro é do... Ah, não. Agora clique na sua tela pra ver a gente jogando sem arma no Solo vs Squad. É isso mesmo. Te espero lá. Fui. Fui.